e olha só como está ficando nosso vaso pessoal que eu estou aproveitando recortei uns capos de cerâmica e estou colocando por dentro pessoal para dar essa esse acabamento né para não ficar aquela coisa tão é muito grosseira né na verdade é um pouco grosseira aqui de um homem né mas é no final a gente vai caprichando no acabamento a gente põe a cerâmica e vai colocando aí vai fazer um preenchimento aí finalzinho a gente põe um reajunte aí pessoal e aqui no final não estiver usando aí então aqui é uma forma de utilizar aí resto de cerâmica aí né se você tiver sabendo na sua casa aí uma forma de reciclagem para que tudo não vá para o munduro e você possa ter um lindo caqueiro aí para suas plantas tudo isso aí pessoal aprendemos com uma Thaís aí vou estar na descrição aí para que vocês possam estar visitando o canal de nossa amiga professora Thaís né